Bom, Guilherme, ô Guilherme, desculpa, você. Rebufa aí, ô Humberto, valeu. Cadê o C, Jô? Vamos, Jô. Temos rebufando a porra que esse cara... O Buffy Ponte tá, tá lento. Geral aí, ataque o último portão, vai. Olha, manda a porra da PD. Dado no desbufo. Quebraram o Mineris aí, ô mano. Vai, tá desbufado. O Mineris vai desbufar o último, presta atenção, véi, pra não morrer. Quebraram a primeira estátua, Jú? Quebraram lá. Bora. Beleza, então vamos subir direto pro último.